Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Não foda não meu filho é que eu venha Vamos lá para ele é que é Olha, meu pobre na balada, mas eu vou pegar geral Pelo marinha, pegar e chá, chá Meu pobre na balada, meu pobre na geral A roupa é pegar e chá, chá Eu não quero dizer, que é da boa, amor Mas aqui meu chão vai dar, que é da boa Eu não quero dizer, que é da boa, amor Pelo marinha, pegar e chá, chá Meu pobre na balada, meu pobre na geral Viver a ver 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 a ver